A Governação só tem significado se for de encontro às necessidades das pessoas, aos desejos, aos ensaios das pessoas. E, por isso, uma sessão como esta permite esse contacto muito próximo, muito direto com as pessoas. É uma oportunidade para que se possa refletir na Governação também essas mesmas preocupações. De maneira que a oportunidade do evento é grande, a oportunidade é relevante e vai ser, acima de tudo, um momento em que podemos manter uma conversa onde eu pretendo também informar as pessoas acerca dos nossos propósitos de Governação na área da economia, do turismo e da agricultura, onde se incluem também os transportes e falar também sobre as medidas concretas para a Ribeira-Brava e deixar também a indicação do que nós temos andado a fazer nos últimos dez meses. O que é o governo? Isto é uma iniciativa bastante positiva. quem está num governo à frente dos destinos de uma terra, quer a nível do governo, quer a nível de uma autarquia, entre outros, não pode se desligar por vezes, por mais até a fase que andamos no nosso dia-a-dia para resolver as situações para que nos candidatámos. Mas também não se pode desligar que é bom falar com quem está lá fora, com os madeirenses, com os MESPAS, dizer o que é que estamos a fazer e também ouvir do lado de lá quais são as preocupações, porque às vezes não temos consciência das preocupações das pessoas do outro lado. E estas situações, estas reuniões de debates, estão bastante positivas porque vai haver a parte do próprio do seu secretário, que no fundo vai falar de uma forma genérica o que é que tem sido feito da sua área e também do lado de lá que necessidades que temos e que barreiras a que encontramos no dia-a-dia. Portanto, isto é uma proximidade, obviamente que a Madeira ganha com isto, a Ribeira Brava obviamente também ganhará com isto. Tchau, 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 tchau.